Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Dedo de Prosa, hoje com o projeto Pleno Viver da Universidade do Estado de Minas Gerais, também o Ateliê do Choro da cidade de Diamantina, e você ligado no nosso programa que foi gravado no início do mês de março. Estamos em casa, em quarentena, cumprindo a nossa responsabilidade social de não propagar o novo coronavírus. Continue assistindo o nosso programa. Voltou o Dedo de Prosa, vou aumentar o rádio aqui, que essa daí é do Chico, né? Chico Buarque de Holanda, um dos maiores nomes da música de todos os tempos. Aumentar, e o rádio é bom, ó. Esse rádio tá meio baixo hoje. Agora a música. Ah, tem Pleno Viver da Weng. Olha o povo aí, ó. Olha, você que tá aí, no Brasil inteiro, ligado no nosso programa Dedo de Prosa, manda um zap pra nós, 31, é o DDD de Belo Horizonte. E o nosso telefone é o 99123-5341, o telefone que tá aqui pra você ligar, tá na tela, manda um WhatsApp pra nós. Já tem gente que mandou áudio aí. Quem é que tá aí no áudio? Dora Nissinha, quem tá aí? Oi! Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Antônio! Estou assistindo ao seu programa, lido em audiência. Que bom! Sou de Santa Bárbara, Minas Gerais. Ó! Meu nome é Antônio Márcio Lopes. Um prazer, abraço a todos. Um abraço, ligado na TV Imaculada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assagem, palmas pra cidade morena, né? Povo bom, pantaneiro. Quem mais mandou mensagem, manda aí. Oi! Dora Nissinha, comer sem culpa não engorda, não. Pois é um bom remédio pra mim, que eu como, 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 sem culpa mesmo. Gosto de comer de mim. Betânia de Betim, comer sem culpa, dona Nissinha? É, mas o que a gente tem que fazer, sr. Joares, nessa altura da vida, a gente tem que fazer o que a gente quer, que a gente goste, sabe? A senhora falou um dia isso aqui, ah, pode comer, coma bastante, come sem culpa. Não, meu filho, não. Aí ela tá mandando mensagem por conta disso. Não, é tudo pensada, né? Tá vendo como é que são as coisas? Você não vai comer uma coisa que vai fazer mal. A senhora fica querendo ser nutricionista e pode comer, pode comer. Não, nossa senhora Jesus. Outro dia eu entrei a cara no Torres, mas menina. Não, mas aquele dia é porque eu... Fiquei uma semana lembrando da senhora. Foi porque o zóio foi maior, porque a barriga, né? Mas sem culpa, uai. Mas ele tava bonito demais, aquele torreiro aí. Mas ele ficou crocante, assim. Mas eu não tinha precisão. A senhora errou a mão dele. Mas não tinha precisão de só comer, que é a bacia dele. Vamos lá, quem mais tá aí pra falar conosco? Oi! Aqui é o Geraldão de Capelinha, filho de Dona Dola, Juninho. Geraldão! Tá afim de falar com você, ver sua família. Ó aí, ó. Gosto muito de você, ou eu ser de outro pequeno. Ó! Aqui eu moro em Nova Serrânea, com minha dona, Maria Linha de Andrade. Ó aí, filho de falar com você mesmo. Um abraço. Muito obrigado, Geraldão, lá da minha terra, lá de Capelinha, no Vale de Quintinhonha, viu? Aí, Gabriel, ó, conterrâneo lá de Itamarandiba. Ele mora em Nova Serrânea, Minas Gerais. Um abraço pra ele, pra dona dele, pra família toda, né? Aí, muito obrigado. Quando eu era pequeno, ele me olhou, faz ideia do trabalho que eu dei pra ele. Não, quantos anos deve ter isso, hein? Dona Nicinha. Ó, agora que caiu a ficha aqui. Desculpa, Eduardo. Pera aí, que essa vai ver. Não, desculpa. Fala de novo. Não, deve ter pouquinho tempo, né? A dona Nicinha. Ah, não, falei isso que sou dela velha. Presta atenção, viu? Ô, mas eu vivia lá na minha terra, na rua, dona Nicinha. Queria me achar lá, era ir na rua, viu? Mas era bom. Vivia solto, igual um passarinho. Era bom demais. Era muito bom, né? Ô, Gabriel, lá em Diamantina, tem um microfone aí perto. Lá em Itamarandiba, lá, você mora lá ainda? Não, eu moro em Diamantina. Em Diamantina. A infância foi em Itamarandiba? Foi. Aí, no ensino médio, eu me mudei para Diamantina. Então, uns sete anos. Curtia muito lá? Com certeza. É, na rua. Na rua também, com você. Pois é, tá vendo? Aliás, tem uma história bonita de Dom Serafim, né? Eu fiz um documentário uma vez, até agora, recente, quando ele faleceu. Eu mostrei, nós mostramos, as televisões mostraram esse documentário que eu participei apresentando e contando a história dele, que lá em Itamarandiba, quando ela era pequenininha, ele sumiu. A família ficou desesperada, acharam ele debaixo da ponte, lá no Rio. É, eu vi isso. Ele pensando, sabe, né? Eu vi isso no documentário. Pois é, muito bem. Oi, Inês Marzano. Tudo bem, Inês? Tudo bem, Joris. Você esteve recentemente aqui com o pessoal do ateliê Marzano Arte. Isso. E hoje você veio falar de logoterapia. Exatamente. Mas antes disso, você participa lá da UENG, você dá aula, como é que é isso lá? Sim, eu dou aula de logoterapia e de artes visuais, que é uma disciplina de desenho, pintura e também papéis. O que é logoterapia? A Vânia falou aí que o pessoal escolheu essa disciplina para cursar agora, não é isso? E aí, o que é logoterapia, para quem não sabe? Olha, a logoterapia, ela é nova no Brasil, né? Assim, está chegando, né? Sim. E ela é logoterapia e análise existencial. Na verdade, ela foi descoberta pelo psicólogo, aliás, psiquiatra e médico no campo de concentração. Ele sobreviveu a quatro campos de concentração e ele viu o Victor Frankl e ele viu que ele precisava de aplicar ali na vida dele, para ele sobreviver às técnicas, né? A teoria dele, na verdade, né? Então, é reconhecida internacionalmente e empiricamente, né? E logos significa sentido e terapia, em grego, né? Logos, sentido e terapia, terapia. Então, é terapia do sentido. E como é que funciona isso com os alunos lá em sala de aula? Olha, a gente, na verdade, a base está na vida de Victor Frankl. E a gente sempre indica o livro Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Isso. É o livro dele. E, na verdade, ele coloca os relatos, né? E também a gente vai trabalhando as técnicas que ele coloca, né? Por exemplo, o autodistanciamento, a intenção paradoxal, a autotranscendência. Autodistanciamento. Autodistanciamento. Seria uma pessoa que está com um problema muito sério, por exemplo, uma depressão, ela fica numa hiperreflexão, pensando só no problema. É como se estivesse batendo a cabeça na parede. Aprofundando mais ainda o problema. Exato. E aí, o que ela faz? Ela faz uma dereflexão. Ou seja, pode fazer um autodistanciamento, olhando para um quadro bonito, pintando uma arte. Seria desfocar do problema. Exato. Exatamente. A pessoa mudar o pensamento. Mudar o foco, é isso. Eu estou ali, estou com depressão, porque o meu filho, o meu neto, fez isso, aquilo e tal, tal, tal. Aí, fico só pensando naquilo o dia inteiro, dentro de casa, não vou num grupo de terceira idade, não viajo, não faço nada. Aí, o autodistanciamento faz parte da logoterapia, que vocês ensinam a pessoa a mudar o foco, tirar aquele pensamento e pensar em coisas boas. Seria isso? Exatamente. É isso mesmo. Então, tem outras técnicas e a gente vai aprendendo, porque, na verdade, o Victor Frankl mostrou para a gente que nós, humanos, somos seres biopsicoespirituais. E, a partir disso, a gente vai descobrindo, quem não tem sentido de vida vai descobrir o seu e aí a gente vai aprofundando nas técnicas e nesse autoconhecimento. E qual que é a diferença das outras terapias convencionais, digamos assim, mais comuns, da logoterapia? O que muda de uma e outra? Porque, na verdade, a logoterapia é a terceira escola vienense, que vem ao lado da psicanálise de Freud e a psicologia individual de Adler. Então, na verdade, na psicologia se trabalha o porquê. Às vezes, a pessoa teve uma situação lá na infância e ela vem carregando aquele trauma ou aquela culpa justificável ou injustificável a vida inteira. É uma bagagem, é um peso muito grande. Já a logoterapia não trabalha o porquê, mas trabalha o apesar de. Então, apesar de acontecer alguma coisa lá no passado, a logoterapia trabalha o daqui para frente. Então, a gente vai buscar sempre o melhor, o sentido de vida daqui para frente. E é interessante porque, na verdade, o que se deve, todo ser humano, ele deve, segundo a logoterapia, ele deve até o último suspiro da vida dele, ele agir com alegria, firmeza e humor. E a gente vai passar, a gente vai ensinar esse caminho para todas as pessoas, os idosos ou seja, quem for, para aprender a lidar com isso até o último suspiro. Interessante isso, viu? Tipo assim, o passado está lá, não vai ter jeito de mudar mais. Claro, é isso. Deixa ele lá, mas vamos caminhar daqui para frente com outro foco. Porque se ficar pensando, ah, eu deveria ter feito aquilo. E quem de nós não tem um problema assim, né? Que fica remoendo. Porque é difícil você mudar isso, né? Ah, mas aconteceu aquilo e por conta daquilo, né? Então, esse foco é interessante. Daqui a pouquinho, a Inês Marzano vai falar mais para nós aqui da logoterapia, um assunto muito interessante, né? Que a gente tem que estar sempre falando e trazendo aqui essas novidades no dedo de prosa. E também, eu vou apresentar, depois de falar da viagem para Caldas Novas, a receita de hoje aqui. Só dá uma aguinha na boca para você, viu? Obrigado, viu, Inês? A gente continua já, já. Porque a turma que quer viajar para a terra das águas quentes, eu vou dar a dica aqui. Gente, não tem erro, né? Ah, vou para Caldas Novas, vou lá para Goiás, para a terra das águas quentes. Mas aí, eu vou para qual hotel? Eu recomendo para você uma das 13 opções do maior grupo hoteleiro de Goiás, que há anos e anos é parceiro do dedo de prosa nos eventos, no rádio, na televisão. Estou falando do grupo de Roma Hotéis. 13 opções de hotéis, não é? Três gigantescos parques aquáticos com água quente, piscina de água quente, só o grupo de Roma. Vai lá, entra no site de roma.com.br ou ligue lá na central de reservas, está aí o telefone na tela. 0800-648-9800. Meu amigo, minha amiga, o grupo da terceira idade, a família, você vai adorar Caldas Novas nos hotéis do grupo de Roma. A turma da UENG está aqui ou não está? Está. É claro que está. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem três irmãs aqui e outras duas irmãs. Ou seja, as irmãs hoje dominaram aqui a nossa cozinha. Voltamos já já com o nosso dedo de prosa em todo o Brasil, 20 anos, o primeiro da televisão brasileira para a terceira idade. É o nosso programa Dedo de Prosa que foi gravado no início do mês de março. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, continuamos aqui em casa, dando aquele brilho, aquele cuidado na nossa rural e a gente volta já, né, João César? Exatamente. Espera aí, a gente volta já. Até já.